A Escola do Legislativo promoveu nesta segunda-feira o segundo encontro da jornada de comunicação política. O objetivo é aprimorar as práticas dos profissionais que atuam em campanhas de divulgação de mandatos. Na primeira palestra, o consultor de marketing Dado Dias falou sobre mobilização e liderança como processos de construção da imagem de um político. Segundo ele, o mundo digital, o discurso e o contato com os eleitores são os três pilares que sustentam uma pré-campanha e uma campanha. De acordo com o consultor de marketing, todo político tem que ter uma bandeira ideológica, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, meio ambiente ou mesmo quando tem uma grande influência em um território. Entre todos os itens apontados pelo consultor, o mais importante é o contato direto com os eleitores, simpatizantes e moradores de uma determinada região. Mas para isso, é preciso ter uma liderança que esteja conectada entre o que pensa o candidato e o eleitor. É importante entender que o relacionamento que é sentido pelo eleitor no digital é um. Ele tem um limite. O digital, o Facebook e o Instagram, principalmente, é como se fosse uma praça pública. Então, você tem um relacionamento com as pessoas num local público de uma forma e o digital tem que proporcionar, inclusive, um ambiente mais íntimo, que é tirar as pessoas da rede social, trazer para um outro local. E a rua já proporciona um relacionamento mais profundo. A relação com as pessoas na ponta, aquele tomar o cafézinho, a gente costuma dizer que o like não toma café. Então, é muito importante a gente produzir também esse estreitamento, esse relacionamento com o eleitor da ponta na rua. É o trabalho que mais aprofunda em relação, que dá mais trabalho, mas é o que traz mais resultado também. O financiamento eleitoral foi o tema da palestra de Luciana Barros, mestra em ciência política e consultora em financiamento eleitoral coletivo em campanhas de mulheres e lideranças comunitárias. De acordo com ela, esse tipo de modelo passou a ser adotado no Brasil em 2017. Qualquer cidadão pode fazer doações em dinheiro para um candidato por meio de uma plataforma que tem a autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Luciana, em 2016, por meio de doações, o candidato à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo, arrecadou um milhão de reais e bateu um recorde de financiamento coletivo no país. Recebeu a contribuição de mais de 9 mil pessoas. A ideia é que pessoas comuns também possam participar do processo, junto com o pré-candidato e depois com os candidatos. E é uma forma de trazer pessoas, favorecendo que o dinheiro tenha uma transparência, que pessoas possam se sentir mobilizadas e, claro, pertencendo também à campanha. As pessoas conseguem fazer ali uma doação e o contador, a pessoa responsável pela campanha ali também, já vai importar direto para a plataforma do SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Ou seja, facilita e muito na questão do recibo para candidaturas, também para as pessoas que estão depositando aquele crédito naquela conta.